Me repito Três mais um canal Vamos lá. 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 Um pouco, um pouco, um pouco. Não com essa parte. Mas eu vou fazer essa parte. E aí 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 Ela está com muito medo. Mas você não tem mais vontade, sabe? Hum? Hum! 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 Muito bem, muito bom. Falei, Mira. Eu busco um de escuro. Eu preciso de escuro. Eu preciso de escuro. Gostei. Ah, eu já descobriu. Eu preciso de escuro. Não, não, não. Onde está. Eu não vou ver se ver. Eu não vou ver. Eu 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 vou ver. Tchau. 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 Deixa eu tirar o chão Isso O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau.